Estamos na escola secundária de Palmela, em Setúbal, Portugal. Somos alunos de latim e vamos ler o canto 21 da Ilívia. O fogo voam em debandada e era espalhou à frente deles, cerrado no poeiro, para os impedir. Mas a outra metade era empurrada para as fundas correntes do rio, prateados trovelinos. Para lá se atiraram com um grande estrondo. Equaram as correntes que fluiam a pique e os barrancos em terredor ressoaram. Aos berres nadavam eles em várias direções, colocando os trovelinos. Como quando sou bem vestida do fogo, voam os gafanhotes em fuga para o rio. Lá verão as labaredas, indefectíveis, quando surgem de repente e os insectos caem na água. Assim, à frente daquilo se encheu de cavalos e homens, a torrente sonora do chante de fundas correntes. Em seguida, o herói gerado por deus deixou a lança na riveira, inclinada contra um tamarindo. E mergulhou como um deus, segurando apenas a espada. Planeava no espírito de trabalhos correntes. Depois de dar golpes com a espada, às voltas no rio. Furgiram gritos pavorosos dos que ele fria. A água ficou vermelha de sangue. Tal como quando de um gol fino, grande Cetácio, os demais peixes fogem para encher os recessos de um porto de bom curador, aterrorizados. Foi sobretamente a levar a toda a campanha. Assim, os troianos caíram nas correntes terríveis do rio, sob os barrancos escarpados. E Aquiles, quando se for toda a matança, tirou vivos do rio dos manceiros, o preenso do morto de pátrico, o filho de Minécio. Levou-os de lá a ser apantados como gamos, e a todas as mãos atrás, com belas correias, que eles traziam como aderezes nas pônicas bendecidas. E deu-os aos amigos, para os levarem para as novas recortas. Depois, lançou-se de novo, hábito de mais morticínio. Foi então que deu de caras que o filho de Priamo de Ardânio, a fugir do rio Liakon, a que a altura que eles tomara a força no poder do seu pai, quando lá caminhava ao meio da noite. O jovem cortava com o broso afiado, vergóntias de figueira selvagem, rebordo para o seu carro. De encontro a ele, com um vivo flagelo, surgira o divino Aquiles, e depois venderam-na bem fundada Lemons, levando-o para lá na Nau, onde o filho de Jazão pagou o preço por ele. Mas de lá o resgatara um hóspede paterno por uma fortuna. Enseio de Imbro, que o mandara para o divinarismo. Porém, de lá o Liakon fugira às escondidas para a casa do seu pai, e durante onze dias se dedicar ao prazer com os seus amigos, vindo de Lemons. Mas ao décimo segundo dia de novo, um deus lançou nas mãos de Aquiles, que estava presta a mandá-lo para o Agus, embora ele não quisesse ir. Assim que o Divino Aquiles, de pés velozes, viu o León, nu, sem elmo, nem escudo e sem lança na mão, porque tudo a tirar ao chão. Pois oprimir ao suor, quando fugira do rio, e o cansaço tomava-lhe os joelhos. Agitado assim, disse ao seu magnânimo coração. Ah, grande é o prodígio que contempla os meus olhos. Na verdade, os magnânimos troianos, que eu matei, de novo voltarão à vida da escuridão nebulosa. Tal como este capô, ó de Impedioso, ele que foi vendido na Sacra Lemos. Nem eu retevo a extensão do mar Cisento, que é muito zengol, contrariados. Mas ele agora vai saborear a ponta da minha lança, para que eu vejo e compreenda no espírito, se de igual modo, lá de baixo regressará, ou se o reterá, a terra da doura da vida, ela que até os fortes retei. Assim, refletiu e aguardou. Mas o jovem chegou, junto de Deus, ser apentado de Dujoso de lhe tocar nos joelhos. Pois que nem seu espírito fugir da morte maligna e do negro destino. O divino Aquiles levantou bem alto a sua lança comprida, ávido de o penetrar. Mas Lycaon pôs-se por baixo e agarrou-lhe os joelhos, agachantes. E a lança passou-lhe por cima das costas e ficou espetada na terra, esfomeada de carne de homem. Então, Lycaon, com uma mão, tocou-lhe os joelhos em súplica, enquanto com a outra agarrava a lança afiada e não a largava. E falando-lhe, preferiu palavras apetrechadas de honras. Peço pelos teus joelhos, ó Aquiles. Respeita-me e tem pena de mim. Perante ti, ó Tu, criado por Zeus, sou suplicante venerante. Pois foi à tua mesa que primeiro comi o cereal de Deméter, no dia em que me tomaste no bem cuidado de tomar. Depois levaste-me para longe do meu pai e dos meus amigos, para a Sacra Lemnos. Lá te fiz lucrar o preço de 100 bens. Agora ganhei a liberdade por ter pago 3 vezes o meu preço. E esta é a minha 12ª aurora desde que regressei a Elyon, depois de tudo o que sofri. Agora, de novo nas tuas mãos, me pôs o fado malévolu. Sou de certo detestado por Zeus Pai, que me dá novamente a ti. Para uma vida curta me deu à luz minha mãe, Laotua, filha de Altos, um ancião. Altos, que é rei dos belicoses léloges, senhor da Ingre, me pedas no Satnuente. Prêmio desposou sua filha, assim como muitas outras. Mas dele nós dois nascemos, e tu matar-me-zas aos dois. Ao outro o mataste entre os espiões dianteiros, ao divino Polidor, com uma estocada da tua lança. Agora o meu encontro virá a morte, pois não creio que escaparei às tuas mãos, visto que nelas me pôs um Deus. Mas outra coisa te direi, e tu guarda-o no teu espírito. Não me mates, pois não nasci do outro, de onde nasceu Heitor, que matou o teu companheiro, tão bondoso e tão valente. Assim lhe falou o glorioso filho de Priamo, com palavras de súplica. Mas não foi a voz branda que o ouviu em resposta. Tolo, não me ofereces resgates, nem regateis comigo. Antes de Apátrico ter sobrevindo o dia do seu destino, sempre me era mais agradável ao espírito, poupar os troianos. E muitos levei a ouvir-vos, para vender no outro lado. Mas agora nem ofegirá a morte, de todos os que os deuses lançaram as mãos à frente das muralhas de Ilion. Nenhum dentre todos os troianos, muito menos os filhos de Priamo. Não, querido amigo, morre-te tu também, porque choras para nada. Também morreu Pátrico, que era muito melhor que tu. E não olhas para mim, e não veus como sou alto e velho. Homem nobre é o meu pai, e Deus é a mãe que me gerou. Mas também para mim virá a morte, e o fado inultado. Chegará a aurora, a tarde ou então a meio-dia, em que o combate, alguém me privará da vida, quer atirando a lança, ou disparando uma flecha. Assim falou, e desenlançaram-se os joelhos e o coração do outro. Largou a lança, mas expôs-te os joelhos com ambos os braços, estendidos. Aquiles deferiu-lhe um golpe com a espada afiada na clavícula, no baixo do pescoço, e a espada de dois gumes penetrou-lhe. Prostado no chão, ficou Lee Kahn, estetelado, desceu um negro sangue, esbrou de ferida e molhou a terra. Porém Aquiles agarrou-lhe pelo pé e atirou-o ao rio, e, já que tanto lhe disse palavras apretichadas de asas. Deita-te aí no meio dos peixes, que lambrão o sangue das tuas feridas, sem quererem saber de ti. Tua mãe te não porá no leito nem te chorará, nem o escamandro irá levar-te nos seus redemoinhos até o amplo regaço do mar. Muitos serão os peixes que, saltando na onda escura, se lançarão para comer a branca gordura de Lee Kahn. Morrerei, pois, até que cheguemos à Sácara e León, vós que agora fugis, tudo destruirei no vosso encalço. De nada vos servirá o rio de belas correntes de prateados turbolinhos, a quem certamente vos sacrificastes, numerosos touros, e vivos nos redemoinhos lançastes cavalos de casco não ofendido. Mas mesmo assim morrereis uma morte ruim, até que todos me pagueis a morte de Pátraculo e o sofrimento dos Aqueus. Assim falou, e o rio ofereceu-se ainda mais no coração, e se esmou-se no espírito, como poderia pôr couro à laputação de divina Kills, e assim afastar-te os traianos a desgraça. Entretanto, o filho de Peleu, com a sua lança de longa sombra, atirou-se a estreia europeu, desejoso de o matar, a ele e ao filho de Pelgor, a quem geraram o áxio de Ampo Caudal e Peribeia, a mais velha das gias de Aqueusamno. Foi com ela que o rio das fundas correntes se deitou em amor. Contra ele se lançou Kills e este tropeu saiu do rio para o enfrentar com duas lanças na mão. No ânimo puseram ao santo a coragem, furioso por causa dos mancebos mortos, a quem Kills assassinara no rio sem dó nem piedade. Mas quando já estavam perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi o divino Kills de pés velozes. Quem és tu e de onde vens? Tu que ousas enfrentar-me. Filhos de infelizes são os que se opõem à minha força. Respondendo-lhe assim, falou o glorioso filho de Pelgon. Pelida-me magnânimo porque queres saber da minha linhagem. Venho da Pionia de Ferteixulcus, terra longíqua, e sou comandante dos Pionios com suas lanças compridas. Esta é a minha décima primeira aurora desde que cheguei a Ilion. Mas minha linhagem provém do áxio de amplo caudal, do áxio cujas águas são as mais belas da terra. Ele que girou Pelgon, famoso pela sua lança. Dizem que ele foi meu pai, mas agora combatamos, ó glorioso Aquiles. Assim falou com voz ameaçadora. Mas o divino Aquiles elevou a lança de Freixo de Pelion. Porém, o herói, a estropeu, arremessou ambas as lanças em simultâneo, pois era ambindestro. Com uma lança acertou no escudo, mas não o logrou penetrar, pois reteve-a o ouro, ofrenda divina. Com outra lança, infligiu ao braço direito de Aquiles uma ferida lacerante, jurou o negro de sangue, mas a lança passou por cima dele e fixou-se na terra, esfomeada de carne. Em seguida, contra este europeu, arremessou Aquiles a sua lança direita de Freixo ávido de o matar, mas não o atingiu, acertando num escarpe barranco. E até metade do seu comprimento se fixou a lança de Freixo. Porém, o Pelira desembanhou, de junto da coxa, a espada afiada e atirou-se a ele furioso. E a estropeou, não conseguiu arrancar do barranco a lança de Freixo com a sua mão puçante. Três vezes a fez estremecer na sua vontade de a arrancar. Três vezes desistiu do esforço. À quarta vez, queria no ânimo dobrar e quebrar a lança de Freixo do Eácida. Mas antes que tal acontecesse, aproximou-se. Aquiles e matou. Desferiu num golpe no ventre, junto do umbigo e todas as víceras se entornaram no chão. A ele que afogava, veio a escuridão cobrir-lhe os olhos. Aquilo saltou-lhe para cima do peito e despejou-lhe das armas com palavras ufano. Já és aí assim. Difícil é pelejar contra os filhos do Forte Crónida, mesmo para alguém cuja linhagem prevém de um rio. Declaraste que eras descendente de um rio de amplo caudal. Mas eu afirmo ser da linhagem do grande Zeus. O pai que me gerou é rei dos numerosos mirimidões. Peleu ou é ácida. E a eco foi gerado por Zeus. Tal como mais forte é Zeus do que os rios que murmuram até ao mar. Mais forte é a linhagem de Zeus do que a dos rios. Pois aqui, junto de ti, está um grande rio. Se é que ele servirá de alguma coisa. Não é possível lutar contra Zeus de Crónida. Ao nível dele, nem o poderoso Aquelol se coloca, nem a grande força do oceano, de fundas correntes, de quem todos os rios procedem, e todo o mar, todas as fontes, todas as nascentes profundas. Mas também tem medo do relâmpago de grandes Zeus e do seu terrível trovão, quando irrompe no céu. Assim falou e do barranco tirou a lança de bronze. Deixou-a estropeu onde estava, depois de ter privado da vida, do jazente no areal, e a água escura veio molhá-lo. À volta deles se afadigaram as inguias e os peixes, arrancando e rasgando a gordura dos seus rins. Porém, Aquelos foi atrás dos senhores de carros de combate, os peónios, que estavam aterrorizados no rio de Redominhante, após terem visto o melhor deles em potente combate, a ser subjugado pelas mãos e pela espada do Pelida. Foi aí que ele matou Tercilco e Migdoni, e Astípilo, Menezo e Trácio e Ênio, e Oflestes, e mais peónios, teria o veloz Aquelos assassinado. Se não se tivesse enflorrecido, o rio de fundos turbolinhos, assumindo forma humana e fazendo soar uma voz remunduindo. Ó Aquelos, aos homens esperas na força e no mal que praticas, pois permanentemente os próprios deles te prestam auxílio. Se te concedeu o crónida, chacinaste todos os troianos, ao menos escorraçam-os para fora da minha corrente e pratica a carnificina na planície. Minhas correntes, amoráveis, estão cheias de cadáveres. Nem consigo derramar minhas águas no mar divino, pois estás tudo e entupido com corpos. Que tu me mataste empiedade, agora deixa-me em paz. O espanto me domina, me domina ao senhor das hostes. Respondendo-lhe assim, falou Aquelos de pés velozes. Que assim seja, aos camantos criados por Deus, como ordenas. Mas não cessarei de se assinar os presunços australianos, até que os tenha encurralado a todos na cidade, e o profetor aprova o corpo a corpo, a ver se me subjugará ou eu ou eu. Assim dizendo, arremeteu contra os troianos como um deus, e logo ao pólo disse o rio de fundos de truvos. Ah, senhor Duarte de Prata, filho de Zeus, não obdeceste às ordens do crónida, que te disse para com o fim de protegeres e estares ao lado dos troianos, até que sobrevenha à estrela tardia da tarde e à terra de Fertachucos cubra a escuridão. Assim falou, mas Aquelos, famoso pela lança, saltou do barranco para o meio do rio, que, por sua vez, com rápida corrente inchada, se atirou contra ele, despertando todas as correntes com ímpeto e arrastando os muitos cadáveres no seu leito, mortos por Aquelos, e atirou-os para fora, com sonoros mugidos de touro, para a terra, e aos vivos salvou-nos as belas correntes, escondendo-os nos amplos e fundos de turvelinhos. De forma terrível, se elevou sobre Aquelos a onda impetuosa. A corrente contra seu escudo o arrastou para trás. Não era possível manter-se de pé. Então agarrou com as mãos num alto e belo lumeiro, mas tombou, arrancado pelas raízes, arranstando toda a ribeira, estendendo-se sobre as belas correntes contra a sua abundante folhagem, criando uma ponte sobre o rio, pois toda a árvore nele caíra. Mas Aquelos emergiu da corrente e pôs-se a voar em foa, com pés velozes, através da planície, receoso. O grande Deus não desistiu, mas levantou-se contra ele em alta onda de crista escura, para travar no seu esforço o divino Aquelos e afastar dos troianos a desgraça. Mas o quê? Zeus, pai, como é que nenhum dos deuses me ajuda nesta miséria e me salva do rio? Que eu sofra depois do que tiver de sofrer. Para mim, nenhum outro dos deuses celestiais é tão culpado com a minha mãe amada, que me enfeitiçou com mentiras. Ela que me disse que sob a muralha dos troianos coraçados, eu haveria de morrer por causa das rápidas flechas de Apolo. Oxalá tivesse sido Heitor a matar-me o melhor dos homens de lá. Valor teria tido quem matara, valor teria tido quem fora morto. Mas agora, por uma morte miserável, foi decidido que eu fosse apanhado no grande rio, como um rapazinho tratador de porcos, a quem arrasta a torrente invernosa que tentou atravessar. Assim falou, imediatamente, Pósida e Atena se aproximaram e se puseram ao seu lado. Semelhantes homens mortais seguraram-lhe as mãos e apoiaram-lhe com palavras. O primeiro a falar foi Pósida, sacudidor da terra. Pósida não tremas excessivamente nem sintas medo. Nós somos da parte dos deuses teus conjuvantes, com o consentimento de Zeus. Eu próprio e palas Atena. Não estás fadado que tu apareças por causa do rio. Rapidamente ele desistirá e tu próprio sabrás. Sabiamente te aconselharemos se nos escutares. Não faças tuas mãos cessar da guerra maligna até que, dentro das célebres muralhas de Ilion, Tenhas encurralado a hoxe dos troianos que foge de ti. E tu, depois de teres matado Heitor, volta de novo para os naus. Conceder-te-emos que ganhes a glória. Depois que assim falaram, partiram ambos para os juntos imortais. Ele seguiu o caminho, muito encorajado pelas palavras dos deuses, em direção à planície. E todo o terreno estava inundado de água. Muitas belas armaduras de mancebos, dizimados da batalha, e muitos cadáveres flutuavam. Mas alto levantou ele os joelhos, avançando direto contra a corrente. E nem eu conseguiu reter o rio de amplo caudal. Foi de grandes forças no suflar Atenas. Mas o escamandro não diminuiu a sua raiva. Mas enfureceu-se ainda mais contra a opelida. Ele levou-se até a formar com a corrente uma onda de alta crista. E chamou-o com um brato pelo simuente. Querido irmão, retenhamos ambos a força deste homem, visto que vai rapidamente destruir a grande cidade do rei Priam. Os troianos não serão capazes de lhe resistir no combate. Mas vem ajudar-me depressa e enche as tuas correntes com água das nascentes e desperta todas as torrentes. Vais levantar uma onda enorme e cria um imenso surbilhão de árvores caídas e de pedras Para pararmos este homem feroz que agora prevalece, disposto até a competir com os deuses. Pois afirmo que a sua força e a sua beleza de nada lhe servirão, nem as belas armas que talvez venham a jazer no fundo da lagoa cobertas de lama. E ao próprio Aquiles eu o cobrirei com areia e verterei por cima dele quantidades incontáveis de seixos E nem os aqueus saberão onde recolher seus ossos, com tal fundura de lama o cobrirei. Pois aqui mesmo será a sua sepultura e não precisará de um túmulo elevado quando os aqueus lhe fizerem o funeral. Assim disse e atirou-se, impetuoso, sobre aqueles caindo-lhe de cima e expumando de escuma e de sangue e de cadáveres. A onda púrpura do rio, alimentado pelo céu, elevou-se sobre ele e estava prestes a engolir o pelido. Mas era gritou alto, preciosa por causa de aqueles. Não fosse o grande rio de fundos correntes arrastado. E logo disse-lhe o feste, seu filho amado. Levanta-te, ó pé manco, ó meu filho, pois foi contra ti que decidimos que o Santo só poria em combate. Presta-se-lhe rapidamente e faz levar-te-vas chamas abundantes. E eu própria farei levantar o Zéfiro e o Branco Noto, para que sopram do mar com terrível rajada de tempestade. Para que se queimem os troianos mortos e as suas armas, empurrando em frente a chama maligna. Mas tu, junto das margens do Santo, queima as árvores e lança-lhes fogo. Não deixe que tudo mova com palavras faves ou com ameaças. E não apanhas cobre à tua fúria, até que eu te dê sinal com um grito. Então poderás acalmar o teu fogo indefectível. Assim disse, e a festa tateou seu fogo sobrenatural. Primeiro surgiu o fogo na planície e queimou os mortos, numerosos que elijaziam, estacionados por aqueles. Toda a planície ficou ressequida, a bela água impedida. Tal como quando na época da ceifa o Bórias secou o mar a pouco e irrigado de Alegra-se o Cavador, assim ficou seca toda a planície e os mortos foram queimados. Mas depois virou a chama brilhante contra o rio. Arderam os ulumeiros e os chobos e os tamarinos. Arderam o rodão e os juncais e a junça, que crescia com abundância à volta das belas correntes do rio. Muitos sofreram as enguias e os peixes nos turbulamos. Estes lhe puxavam para cá e para lá nas correntes, atormentados pelo sofrimento do ardiloso Hefeste. A força do rio estava a arder e falou-lhe pelo nome. Hefeste, não há entre os deuses quem contigo compita. Não combaterei contra ti que lavras como fogo ardente. Desiste do conflito. Quanto aos troianos, que para a cidade os empurrei já o divino Aquiles, que me interessa lutar ou ajudar. Falou, queimado pelo fogo, e as suas belas correntes ferviam, tal como o caldeirão ferve por dentro, incitado por fogo vivo, e derrete a banha de um grande suíno cevado, fervendo por toda a parte e mais lenha posta por baixo. Assim como o fogo, ardeu as belas correntes e a água fervia. O rio já não queria fluir em frente, mas estava parado. Atormentava o fogo do sagaz Hefeste. Depois a Hera dirigiu muitas súplicas e palavras apetreçadas de asas. Hera, por que razão decidiu teu filho atormentar a minha corrente dentre todas as outras? Não sou assim tão culpado perante ti, mas todos os outros que prestam auxílio aos troianos. Pela minha parte desistirei, se é isso que tu ordenas, mas que desista também Hefeste. E jurarei este juramento que de demais afastar dos troianos o dia da desgraça, nem mesmo quando Troia arder como fogo devorador, quando os belicosos filhos dos aqueus lhe pegarem fogo. Quando ouviu esta súplica à deusa, Hera de Alves Braços, Imediatamente disse a Hefeste, seu filho amado, Hefeste, para, ó meu filho glorioso. Não é bonito assim atacares um deus imortal por causa de mortais. Assim falou, e Hefeste extinguiu o seu fogo sobrenatural, e de novo se apressou o caudal pelo leite de belas correntes. Depois que foi domada à fúria dos santos, ambos desistiram do conflito, pois Hera os impedia a zangada, embora estivesse. Mas sobre os outros deuses se abateu a discórdia pesada e terrível, e duplamente se lhes dividiu o espírito. Caíram uns sobre os outros com um enorme bramido, e a terra ressoou. O grande céu ecoou com o som de trombeta. Zeus ouviu sentado no Olimpo, e riu-se seu coração de alegria, quando viu os deuses a lutar uns contra os outros. Eles já não se abstinham. Quem deu início à luta foi Ares, perfurador de escudos, e atirou-se contra Atena, segurando a bronzea lança com palavras insultuosas. Por que razão, ó carraça, arrastas os deuses para a luta? Com a tua feroz audácia incitada por teu altivo coração. Não te lembras da vez em que atiçaste o tídia de um medes a ferir-me, quando tu própria pegaste a lança e contra mim a remeteste, rasgando-me a bela carne? Creio que, por isso, agora pagarás o preço do que fizeste. Assim dizendo, golpeou a négide ornada de borlas. Medonha, contra a qual não a relâmpago de Deus prevalece. Foi contra ela que sua lança comprida atirou. Ares ensanguentado. Mas Atena recuou, e com um firme, agarrando no pedregulho que dizia na planície, lacerante, negro e pesado, que a outra hora os homens colocavam como limite das suas propriedades. Com ele atingiu-se, célebre, ares no pescoço e deslaçou-lhe os membros. Tombando, ocupou-lhe sete geras de terreno. Os cabelos ficaram sujos de pó e as armas ressoaram. riu-se Pablas Atenas, que o fã não lhe dirijo palavras apetrechadas de asas. Estulto, ainda não percebeste que muito mais forte declaro eu ser quando procureis igualar a minha força. Assim saciarás completamente as iríneas de tua mãe, que furiosa contra ti com os minedanos, porque abandonaste-lhe aqueles e prestes auxílio aos presunçosos traianos. Assim falando, desviou dele os seus olhos brilhantes. Mas a ares tomou pela mão a filha de Zeus, Afrodite, e levou-o enquanto ele esmia profundamente. A custo recuperava o fogo. Quando a viu a deusa, era dos alvos-braços, de imediato a Atenas dirigiu palavras apetrechadas de asas. A filha de Zeus, detentor da égide a ritona. Eis que de novo a carraça leva a ares flagelo dos mortais para longe da refrega, no meio da turba. Vai atrás dela. Assim falou, e Atena apressou-se, exultando no coração. Chegou junto de Afrodite e com mão firme esmurrou nos peitos. Logo ali se lhe deslaçaram os joelhos e o coração. Jezeram, pois, na terra, provedora de dons, e Atena, ufana, dirige-lhes palavras atrechadas de asas. Provera que assim jazessem todos os adjuvantes dos troianos, ao combaterem contra os aqueus, coraçados, assim, descarados e audazes, tal como Afrodite veio auxiliar a ares, desafiando a minha força. Há muito teríamos nós acabado com a guerra, tendo saqueado a cidade bem habitada de Ilian. Assim falou, e sorriu a deusa. Era de alvo os braços, porém a Apolo falou o pedroso sacudidor da terra. Febo, por que razão nos afastamos? Não fica bem, já que os outros começaram. Mais vergonhoso seria, se em Belos regressássemos ao Olimpo, ao palácio de Zeus, de bronze e o chão. Começa, pois tu és mais novo. Não seria bonito se eu começar, visto que sou mais velho e sem mais coisas. Tolo, como tens um coração sem tino, nem te lembras de tudo quanto sofremos de males em Ilion. Só nós, dentre os deuses, quando ao altivo lá ao Medonte, servimos como jornaleiros por vontade de Zeus durante um ano, recebendo de ordem fixa. E ele era nosso amo e dava as ordens. Na verdade, construí para os troianos a muralha em torno da cidade. Vasta e de grande beleza, para que a cidade nunca fosse saqueada. E tu, ao Febo, até sentaste o gado de passe cambaleante, nas faldas doida de muitas florestas e muitas escarpas. Mas quando as estações juncundas volveram até chegar o termo da nossa jornada, foi então que todo o pagamento nos defraudou, o tremendo Lá ao Medonte, e mandou-nos embora com ameaças. Ameaçou que nos ataria aos pés, assim como as mãos em cima, e que nos venderia como escravos nas ilhas longínquas. E atirou-se a nós como se nos quisesse decepar as orelhas com o bronze. E nós regressámos de coração entristecido. Furioso por causa do pagamento que foi prometido, mas não pago. E ao povo dele que tu agora favoreces e não colaboras connosco, para que pareçam os presunçosos troianos, de forma horrível. Eles, seus filhos e suas esposas legítimas. Respondendo-lhe assim, falou o soberano Apolo que age de longe. Sacreditor da terra, nunca dirias que tenho discernimento no espírito, se eu lutar-se contra ti por causa dos mortais, esses desgraçados, que como as folhas ora estão cheias de viço e comem o fruto dos campos, ora definham e morrem. Com toda a rapidez desistamos do combate. Eles colutem entre si. Assim dizendo, viram costas, pois envergonhava-se de se pegar à pancada e ao morro contra o irmão do seu pai. Mas muito repreendeu a sua irmã, a rainha das feras, Artemis dos Bosques, e proferiu um discurso insultuoso. Então foges, ó Deus que age de longe, e apesida-lhe, dás toda a vitória e outorgas-lhe a glória sem razão. Tô, porque carregas um arco inútil com o vento, que eu nunca mais te ouça a vangloriaste no palácio de nosso pai, como antes fazias entre os deuses imortais, que enfrentarias posida nem combate corpo a corpo. Assim falou, mas não lhe deu resposta a Apolo, que age de longe. Mas enfureceu-se a venerada esposa de Zeus e repreendeu a Archeira com palavras insultuosas. Como queres tu, ó cadela desavergonhada, pôr-te de pé contra mim? Difícil eu te seria pela força se me virasse contra ti. Archeira, embora sejas, Lioa te fez Zeus contra as mulheres, e concedeu-te poderes matar quem delas quiseres. Mas seria melhor estares nas montanhas a chacinar as feras selvagens e os veados do que virares-te contra quem é mais forte. Porém, se queres, fica a saber o que é a guerra, para que saibas como mais forte sou eu que tu, visto que te medes comigo. Assim falou e agarrou ambas as mãos da outra pelo pulso, com a sua mão esquerda e com a direita tirou-lhe o arco e flechas dos ombros e com estes objetos, sempre com um sorriso na boca, lhe bateu nas orelhas. Ela agitava-se e as setas caíram de aljava. Lavada em lágrimas, Artemis fugiu dela com uma pomba que foge de um falcão, para a concavidade de uma rocha num punhasco. Pois não está fadado que seja apanhada, assim fugiu Artemis a chorar, deixando o arco onde estava. A Leto disse, então, o mensageiro matador de arcos. Leto, eu contra ti não combaterei. Coisa feia seria andar à pancada com as mulheres de Zeus que comanda as nuvens. Mas podes vangloriar-te à vontade entre os deuses imortais que pelo poder da tua força me venceste no combate. Assim falou, Leto recolheu o arco recurvo e as setas que tinham caído por todo o lado no turbilhão de poeira. E depois de ter pegado no arco da filha, voltou para trás. Porém, Artemis chegou ao palácio de bronze e o chão de Zeus e sentou-se lacrimosa aos joelhos do pai. Estormecia à volta dele o vestido ambrosial. Abraçou-a ao pai Crónida e assim lhe disse, rindo aprazivelmente. Querida filha, quem dentre os deuses celestiais te tratou tão depravadamente, como se andasse às claras a praticar o mal? Respondeu-lhe a bem-corada deusa do rumor da caça. Foi tua esposa que me espancou ao pai. Era de alvos braços. A partir dela, sobre os imortais se abateram a discórdia e o conflito. Deste modo, estas coisas diziam entre si. Porém, Feu, Apolo, entrou na Sacra Ilha, pois preocupava-o a muralha da cidade bem construída. Não fossem os danos destruí-la naquele dia, à regia do destino. Os outros deuses, que são para sempre, foram para o Olímpio. Alguns envelhecidos, outros em grande exultação. Sentaram-se ao lado do pai, deus da nuvem azul. Mas aquilo assassinava ainda austroianos e seus cavalos de casco não ofendido. Tal como quando o fumo sobe até ao baixo do céu de uma cidade em chamas e a cólera divina o faz flagrar. A todos criou sofrimento e a muitos traz a desgraça. Assim, Aquiles causava sofrimento e desgraça aos troianos. Ora, primo, o ancião estava de pé em cima da muralha. Discerniu o portentoso Aquiles. Também viu que por ele os troianos eram perseguidos em fuga e não havia auxílio possível. Com um gemido desceu ao chão da muralha e gritou aos ilustres guardiões ao longo do muro. Mantendo nas mãos os portões abertos até que as hostes espavorecidas entrem na cidade. Na verdade, eis que aqui aqueles que os persegue de perto. Penso que coisa horrenda irá acontecer. Porém, assim que tiverem entrado descansados na muralha, não fechai os portões duplos, bem ajustados. Tenho medo que aquele homem mortífero salte a muralha. Assim falou, e eles destrancaram os portões e tiraram os ferrores. E os portões abertos trouxeram a luz da salvação. Porém, Apolo saltou para enfrentar Aquiles, de modo a afastar a ruína dos troianos, que fugiam diretamente para a cidade e a sua alta muralha. Oprimidos pela sede e todos sujos de pó da planície. E Aquiles pressionava-os com a lança e no coração sempre dominava a insânia feroz, louco para obter a glória. Então, teriam os filhos dos Aquiles tomado de Troia, dos altos portões. Se Febo Apolo não tivesse incitado o Divino Agenor, filho de Antenor, homem repreensível e puçante. No coração ele lançou a coragem e ele próprio ao seu lado se postou para repulsar das mãos pesadas da morte. E Apolo reclinou-se contra o Carvalho, envolvendo-se no voo. Ora, quando a genorça percebeu de Aquiles, saqueador de cidades, destacou-a. E muitas coisas no coração se esmou sombreamente. Em grande hesitação, assim disse ao seu magnânimo coração. Ai de mim, se eu fugir à frente do potente Aquiles, para o lado onde os outros fogem espavoridos, irá tomar-me na mesma e assassinar-me como cobarde? E se eu deixar que estes sejam perseguidos pelo apelido de Aquiles e com os pés fugir alhudos para a planície de Hylian para chegar às fraldas do Ida para me esconder nas matas? A fim da tarde poderia depois banhar-me no rio para refrescar do suor e depois voltar a Hylian. Mas por que razão o meu ânimo assim comigo dialoga? Que Aquiles não veja a desviar-me da cidade para a planície, que correndo atrás de mim me não ultrapasse com seus pés velozes. Então já não será possível escapar à morte e ao destino. Pois ele é sobremaneira possente entre todos os homens. Todavia, isto é sair-se à frente da cidade para o enfrentar. Também a carne dele poderá ser penetrada pelo bronze afiado. Ele só tem uma vida e os homens consideram-no mortal. Porém Zeus o crónio ainda lhe otorga a glória. Assim dizendo, ficou à espera de Aquiles. Dentro dele seu coração valente estava ávido de combate e de peleja. Tal como a fêmea do leopardo que sai de um denso matagal para enfrentar um caçador e seu ânimo não estremece nem sente medo, ainda que ouça o lantilatiro dos cães. E mesmo que o caçador se antecipe e afira com a lança ou seta, até mesmo golpeada pela lança, não desiste da fúria, até se atirar a ele ou ser morta. Assim o filho altivo de Antenor, o divino Ajnor, não quis fugir antes de pôr à prova Aquiles, mas segurou à frente o escuro bem equilibrado e apontou a lança contra Aquiles, assim gritando. Porventura esperas em teu espírito, ó glorioso Aquiles, saquear neste dia a cidade dos altivos troianos, estulto. Muitas serão ajudores por causa dela, pois lá dentro somos muito invalorosos homens, que perante os pais amados, as mulheres e os filhos protegemos, Ilian. Tu é que aqui encontrarás a morte. Assim falou, e com a mão pesada arremessou a lança aguçada e acertou-lhe na canela, debaixo do joelho. Não falhou. E por cima dele, a cnémide distanho de forja recente ressoou de modo medonho. Mas o bronze saltou para trás e não penetrou, pois o dom do Deus o reteve, e por sua vez arremeteu apelida contra o divino Ajnor. Entretanto, os outros troianos e espavoridos entraram em multidão na cidade, aliviados. A cidade encheu-se deles. Já não ousavam esperar uns pelos outros fora da cidade e da muralha, para descobrirem quem tinha escapado e quem morreu na guerra. Mas entornaram-se à pressa para dentro da cidade. Todos a quem pés e joelhos salvaram. E aí